O André Azeredo, e esses jovens que foram obrigados a ficar de joelhos? Que absurdo, durante um roubo de celular que aconteceu na zona norte de São Paulo. Olha as imagens aí, André. É, as câmeras de segurança flagraram toda essa ação dos ladrões que obrigaram os dois rapazes que caminhavam tranquilamente pela rua na freguesia do O, zona norte da capital paulista, a se ajoelharem, né? Um suspeito armado se aproximou dos jovens, de moto, anunciou o assalto, né? E aí, imediatamente, os dois ajoelharam no meio da rua, entregaram o aparelho celular para o criminoso. Ele chega embora, mas volta. O ladrão volta, Gardinale. Conversa um pouco com as vítimas, olha aí, voltando, ó. Para pegar a senha dos aparelhos, para poder roubar tudo que eles têm dentro do celular. Se não pediu também a senha do banco, dos aplicativos bancários. Bom, a polícia militar foi chamada, mas o bandido não foi localizado ainda. Essas imagens que exibimos agora no Balanço Geral vão servir para identificar e prender esse criminoso. Que revoltante, né? A gente fica aí refém da violência e os criminosos querem desbloquear, querem a senha dos celulares.